Pra poder cantar bonito e tocar com vocês, hein? Vamos adorar no Senhor! Deus sorrisse! E agora amarei Aquele ponto é um filme de trope e adora um pouco, olha lá! Não fique triste, ou não Porque para não ser assim Ainda diz, eu sei esse seu Mas ele não esquece seu Pois ele está contigo aqui Esse amor eu te ativei Eu te ativei Eu te ativei Eu te ativei Você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Solte para cima, acabeça ao bicho Saque este calabouço, seja um vencedor Ele é o leão, meu amigo de Jesus Já entrou a terra para ganhar Ouça a corrente caindo no chão Você está livre e adentro ao bicho Pois a vitória é Tua É tua É tua É tua É tua É tua A vitória é tua Se você cair ele te levanta Se você cair ele te levanta Se você escolha ele te consola Ele te consola Ele te leva É a vitória do homem da glória É verdade que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salto, vai, se marca, até sonho Vai desligar uma louça, seja um vencedor Ele é o velho que vive de um mar Saiu na terra para quebrar O outro acolhente caindo no chão Você está ali me abençando A vitória do homem da glória Vou apagar as santas do reino Pois a vitória é tua É a vitória do homem da glória A vitória é tua A vitória é tua Deus mandou em sua vida Te ver Que nos caras a todos E para a hora de sofrer E na cabeça A CIDADE NO BRASIL